Fala galera, beleza? Heronik aqui é mais um vídeo galera, hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo Clash Royale E hoje trazendo aqui pra vocês mais uma vez na nossa outra conta E hoje eu vou subir na arena 2, eu subi troféu aqui, mas eu vou subir em todas as arenas ao vivo aqui pra vocês Mas eu vou dar um corte aqui, puxando a batalha e eu já volto Galera, eu voltei aqui, eu nem puxei a batalha, eu só fui fazendo uma coisa, mas eu puxei aqui Então bora lá, galera, eu fiz um caro life 1, 4, já que já chegou na arena 2, eu não sei se era na arena 2, eu não lembro Depois eu mostro aqui pro show deles pra você, mas já que ele tá com aquele gigante ali Deixa eu ver o que nós tá com as nossas tropas aqui atrás dessa torre do rei Dessa torre do rei, ó, a torre do rei tem muita vida Se aquilo lá fosse a torre do rei Vai, príncipe Não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui Mano, eu não quero saber se é merda Vai, tio, nossa senhora, só vi Só vi um volto ali, assim Tiozão Vai, Ronaldo, você vai ganhar Meu nome é Ronaldo, por isso que eu tô falando não, mano Vai, tio Tá com bola de fogo, mas não adiantou nada, porque eu sou muito pro Chegamos na arena 2 Passei da arena E agora eu vou recastar É, já consegui umas gemas aqui E... Galera Como é que eu falo? Esqueci Ah, é A gente... Aqui, ó Vou mostrar o perfil do cara, galera Eu ganhei umas gemas aqui Por causa que o objetivo também É comprar um baú LENDA Aqui, se eu for o perfil do cara Não, ele não chegou What the fuck Mas olha o level dos tempos, cara A gente ganhou de goblin level 2 Galera Tinha lâmpada Tinha esqueleto Quem... Esse cara é gemado Olha aqui Ele pega level 3 Level 3 Vamos ser level 5 Mesmo level Da minha conta Arena 6 Por causa que eu tô no level 6 Na arena 6 De outra conta E a level 5 Então aqui Aqui Joining the club Então bora lá, galera Então Aqui Batalhar, galera Estamos batalhando Aqui na Bonnie Pit Que a gente Acabou de chegar Então Bora lá Aqui Vamos seguir Ganhar Essa partida Maravilhinda Maravilhinda Fora do meu mal Se você quer Alguma coisa É só você Agora eu não vou falar Que eu morro Um negócio É meio estranho Espera aí Espera aí Galera Só fazer um negócio Aqui Galera E Então bora lá A gente A gente não deu dano Algum Achei que a gente Deu dano Que eu não tava olhando Galera Sinto muito Desculpa aí A gente vai dar dano Espera aí É que eu 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 É que galera Tipo assim Eu gosto É a minha mania De mexer no whatsapp Enquanto eu grava vídeo Não sei porquê Tipo assim É legal Bora lá Terminando Já vou tentar Porque é impossível Nesse cara dele Ganha Imagina Nem deu tempo Galera É muito Muito fácil Já deve ter Tem muito pouca vitória Só perdi Uma Até hoje E eu não perdi Nenhuma Aqui 15 vitórias A gente tá escolhendo 13 Tipo Só uma Que eu não fui A gente tá escolhendo Só duas que não foram Aí ganha lá Pedir Que bom Galera Ganha tudo De bombas Que bom Galera Nossa Tô ganhando tudo Aqui né Tipo Nossa Que senhora São No começo eu usava Por causa que A chave Que era uma carta Muito boa Mas Tipo O custo de adxer dela Não é tão bom O nosso cavaleiro aqui E o nosso goblin Da faquinha Vamos tentar Pro level 4 Ah Eu também cheguei No level 3 Galera Entrei Tô até Loco aqui Vamos ver se ele já criou Ali Herói Sim Abrir Para 200 Sim Então Bora aqui Sair desse campo Porque eu acho que ele lá É Para menores Pronto Vou falar aqui Pronto E Já Tá aqui O Família Herói 2 Eu vou ficar na minha outra conta Aqui No Família Herói normal E Então Bora Lá Aqui E Para mais Uma Partida Tá De novo Galera Foi mal Aí Mas Já Vamos Aqui O cara Também Teve cabelo De gobre Vamos ver se ele tem alguma carta Que a gente não tem Que eu já acredito Já acredito Foi uma das primeiras cartas Que eu ganhei na minha outra conta Com o chefe de meus amigos Na arena Três ainda não tinha ele Agora eu já Eu Eu fui Eu fui o primeiro a ganhar entre eles Já acredito Então Bora Aqui E Partiu Ganhar Essa partida Eu vou me chamar de sábio De novo Eu Eu Vou pedir aqui Para Ligar Mensagem Vocês acharam Que eu não tava ligado Ali Né Galera Vocês acharam Que eu ia deixar eles Bater Apesar De deixar o gigante Bater Esses cara Parece ser bom Né Galera Agora vamos tentar Fazer um combo De leves Morre Cabana Mano Eu quero Elixir O coletorzinho Que seria ótimo Problema Que ele custa Muito Elixir Ah mano O coletor Ele cagou O coletor Galera Isso que foi Ruim né Galera E achou ruim Comenta Porque o coletor Ele cagou O coletor Já de xer Comenta aí Nos comentários Porque Eu sei que é estranho Mas Porque ninguém vai ver Galera Por enquanto O canal ainda É uma merda Eu tenho que admitir Foi por isso que Eu Nossa senhora Vou focar na torre do meio Porque Eu gosto Vai Tio O cara vai Deixar Eu perco Imagina galera Mais uma E de 3 coroas Eu tô com 101 de vida O cara deve ter ficado Putão Então Bora Lá Para mais uma partida Eu estou deixando Eu sou líder Eu sou líder Pronto E Agora Já na minha outra conta Eu estou Na família Lá é pra cima De dois mil troféus Pra cima Menos o líder Que tá Pra quase o líder Ele já vai chegar Já daqui a um tempinho Já na Na arena 7 E daí Eu vou preparar Para todos A gente vai sair Aqui dentro Porque ele é líder Galera O líder nunca sai Nunca deve Deve sair Não gostei Desse cara Ele magoou Meu sentimento Já era um level 4 Galera Já Um level 4 Assim né Galera De cara Na arena Na arena 2 Acho que a gente vai perder Essa partida Porque eu tô Eu tô sendo muito burro Eu tô Gastando muito Ele chega todo E esse cara Tem outra ponta Tenho com a certeza Toda hora eu falo Que esse cara Tem outra ponta Por mais que eles são bons E eu acho Que a gente vai fazer Nossa graça Tem umas coisas Aqui não Muitos legais Não 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 Se esse negócio Não 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 perder Duas torres Não perder Isso não é perder Esse coroas Doeira Não Mano Eu não tô gostando Desse cara Não Quem tá Não Ele vai 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 Corre Mini Pekka Corre como você Estou livre Vai Sempre Mini Pekka Carre Carre Parqueira Vai Marqueira Engraçar Não sei porquê Porque Level 5 Fazer um combo de príncipe arqueiros Enquanto estava aqui E então bora lá Começar aqui Agora vamos começar a jogar Agora vamos começar a jogar Galera Eu sou muito minto Nossa galera Isso foi épico galera Eu não sei fazer uma montagem Mas eu vou fazer uma montagem com isso Não tem jeito galera, eu fui muito paranormal Mano Velho Isso foi muito Foi muito zoado Só vi um tanto de coisinha ali Ele tinha jogado no chão Não galera Não podemos perder Não galera Não galera Não galera Não galera Não O vídeo foi esse Duas derrotas Na segunda derrota Uma derrota por vídeo Tá bom Sete troféus Mano Que Mano Quero ver muito Velho Vou compartilhar o replay Apesar de não ter ninguém Vamos compartilhar aqui Então bora aqui Acho que vai ser agora É agora Vou colocar Apesar de não ter Começou um prístico lá E daí A gente Então Vamos abrir o vídeo A gente vai ter nossos prísticos Depois lá O cara Vamos ter certeza Que Que Vai tocar os Dele E daí Vai tocar os Dele E eu Lando as Flechas E Tchau Cabum Galera Morreu Tudo Nossa Isso aí foi muito lindo Galera Isso aí foi muito lindo Galera Mas foi mais bonito Ao vivo Mas galera Bora pra mais uma Que ainda dá tempo Que eu sei Bora aqui Ganhar Essa partida Ai Mas Então bora lá Partiu Três coroas Aqui Partiu Três coroas Fazer aqui assim Boa Cara Gostei Valeu Não valeu Não Eu não gostei Eu não Eu não acho Uma carta Muito boa Pra começar Foi pra ligar Aquela Vai lá Vai lá Foi assim Foi assim Ah mano Viu sem querer Galera Vai lá Viu sem querer Viu sem querer Três coroas Vai ser Vai ser um Três coroas Maravilhoso 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 Vai Tchum Vai Tchum Vai Tchum Vai Tchum Vai Tchum Não deu certo Tchum 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 Vai, mano, galera. Eu não tenho muito tempo, porque senão eu vou tomar um strike na cabeça. Eu só quero dar uma escorola aqui. Cara, vai, galera. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. É, príncipe. É, príncipe. O príncipe, a vida é no príncipe. Eu pedi um bota de zap, que é hoje aqui no canal, o Heroonic. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E é isso, galera. Falou e fui.